Nesse local onde tem aí várias árvores, existe mais um olho d'água aqui no Crispim. Hoje eu vou apenas mostrar para você esse olho d'água. Vou passando aqui nesse roçado, um roçado que já deu a safra, né? No período que não está mais chovendo aqui no Ceará. E eu vou mostrar aqui para você esse olho d'água. Aqui tem várias árvores, aqui próximo ao olho d'água. Eu vou entrando aqui debaixo dessas plantas. Aqui você já pode ver aí vários pontos d'água, né? Aqui ainda está escorrendo. Mas essa água, ela não é de alguma grota, porque as grotas já estão todas secas por aqui nessa região. No tempo desse, não está mais chovendo por aqui. Aí é a grota. Aí você pode ver apenas pedras e muitas folhas secas no chão. E aqui desse lado tem um olho d'água. Esse olho d'água, ele é bem nesse ponto ali, ó. Vou mostrar aí para você. Nesse local aí é exatamente onde dá início ao olho d'água. E essa água, ela sai escorrendo para esse lado, ó. Ali você já pode ver mais um ponto. Um brilho de água ali. Aí ela chega aqui na grota e vai descendo aqui, ó. Pois é, agora eu vou mostrar mais outro olho d'água que tem mais na frente, certo? Pois então, vamos continuar. Então, vamos, vamos que vamos. Vou mostrar mais outro olho d'água que tem aqui na frente. Esse é o segundo olho d'água nesse vídeo que eu vou mostrar. Para você ver como é que é. Lá também é muito molhado, porque o olho d'água é forte. Sol aqui está muito quente. Estamos em um período de muito sol aqui em Tapipoca, no estado do Ceará. E aqui ainda tem água. Essa água também, ela vem dos olhos d'água. Aqui são pontos estratégicos que provavelmente eles nunca secam, certo? Aqui também nunca seca. E eu vou mostrar para você aqui mais de perto. Olha aí. Essa água vem bem desse buraco aí, ó. Ali mais para frente. Muita água também que desce daquele canto. Eu vou chegar lá mais perto para você ver. Eu estou com medo de pisar aqui, porque esse chão, ele é todo mole. Ele pode ceder aqui. Inclusive, ele está cedendo aqui comigo, ó. Olha a marca do meu pé aqui, ó. Do meu chinelo. Olha aí de jeito que ficou. Certo? Olha. Tem água por todo canto aqui, por quê? Porque é um olho d'água, viu? Aqui é uma fonte d'água que ela não seca fácil, não. Essa ebanceira aqui, ó. Toda descendo água. Então, você que está ansioso para ver esse olho d'água aqui todo limpo. E a água toda limpa, vá deixando o like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho de notificação. É muito importante para você estar aqui no canal, acompanhando todos os vídeos que eu postar. Debaixo dessa pedra sai água. E essa região do Crispim, ela é uma região muito verde. Mas na época do verão, aqui seca tudo. Menos esses pontos estratégicos que eu estou mostrando aqui para você. Certo? Menos esses pontos. Somente esses pontos aqui, que é mais conhecido, que eles não secam. Com certeza deve ter outros no meio das matas. Mas aqui são os pontos mais vistos aqui na região. E eu quero mostrar aqui para você. Aqui é um pé de mangueira. E água, água por todo canto aqui. Período muito seco aqui no Ceará. Nessa época, aqui não chove de jeito nenhum. Pelo menos, nesse período não está mais chovendo. Mas essas águas, aqui elas permanecem. Só basta que você faça um pequeno poço para ser o suficiente para você ver água abundante. Aqui tem um pé de árvore muito grande. Isso facilita muito a preservação da natureza, a preservação da água aqui no tronco dele também. Ajuda muito. E é isso aí. Pois, meus amigos. Para você que curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito. Deixe o seu like. Ative o sininho de notificações para você nunca mais perder nenhum vídeo desse canal. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho